Três riscos que você não pode esquecer de jeito nenhum em trabalhos com granjas de aves. Profissional de segurança do trabalho, quer saber esses três riscos? Acompanha aqui o vídeo. Vamos lá, vamos pensar aqui primeiro, vamos começar a entender primeiro o que a gente deve esperar que tenha em uma granja. Pois é, a gente está falando ali de galpões enormes, 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 onde você tem várias aves. Então, é importante a gente pensar em riscos físicos, químicos e não podemos esquecer dos primos pobres. Como dizia um amigo meu especialista em riscos biológicos, não podemos esquecer dos riscos biológicos. Então, quando a gente for falar de riscos físicos, a gente tem que lembrar, ruído é ruído se você já entrou dentro de um galpão desse, para você ver aquela quantidade de ave piando, dá um barulhão. Então, às vezes, chega a ser ensurdecedor, principalmente se você tiver um galpão que tem muita reverberação do ruído. A gente também tem as máquinas de resfriamento, os ventilarores. Então, você tem um ruído ali contínuo também, que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que levar em consideração exaustão por calor e frio. É isso mesmo. Os lugares que a gente tem essas granjas aí, a gente tem que lembrar que muitos desses trabalhadores, às vezes, vão realizar, performar atividades também no ambiente externo. E tem meses aqui que o calorzinho fica bravo. E são essas atividades, são atividades que exigem, geralmente, um grande metabolismo, grande atividade metabólica para a sua execução. Então, a gente tem que preocupar com exaustão por calor. E os lugares que têm grandes, às vezes, são frios para chuchu também no inverno, hein? A gente tem que tomar cuidado com o frio nesses ambientes. Dentro dos galpões, a temperatura tem que ser controlada, até porque as aves são animais bem sensíveis à temperatura. Se você não tiver um ambiente muito controlado, o que pode acontecer é uma morte geral desses animais. Falando dos riscos químicos, que são as minhas especialidades? O que você tem que pensar? O que você tem que imaginar? Olha, você tem que imaginar as poeiras que podem ser geradas ali, tanto do excremento quanto da cama que é utilizada nessas aves. As penugens. E a gente tem que pensar nos excrementos dessas aves e também produtos químicos que são utilizados na desinfecção desses ambientes. É sim, precisa sim, com certeza, pensar na desinfecção desse ambiente. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui que eu sempre uso para me ajudar na hora de reconhecer riscos. Olha só, essa aqui é a plataforma do Dr. HO, que é Descubra os Riscos para Higiene Ocupacional. E aqui eu vou falar do aviário. Olha, para você ver, então você pega aqui, o Dr. HO são relatórios completos com todos os riscos possíveis de estarem presentes em diversos ambientes. Eu estou te mostrando aqui um exemplo de um risco para granjas, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que olhar, a gente vem aqui no relatório, tem um pequeno resuminho aqui no início, ó. Primeira coisa que a gente tem, acidente, risco de acidente. Então podem ocorrer entorces e distorções e queimaduras por exposição às superfícies quentes. Então a gente tem que ficar de olho nesse tipo de acidente. Igual eu falei no início também, calor, exaustão por calor, e dermatose induzida por calor e frio. Ruído, lembra que eu te falei do ruído? Exposição a altos níveis de ruídos. E aí, ó, o mais importante aqui, que muita gente tem dúvida. Leandro, os riscos químicos, quais riscos químicos eu tenho que preocupar nesses ambientes? Olha, riscos químicos que a gente tem que pensar. As poeiras orgânicas que vêm ali, desde as penas desses animais, os pelos, os micro-organismos da cama e particulares inorgânicos também de sílica cristalina, que podem estar vindo de origem mineral, da terra que está ali, que vai ser misturada. Então tem que ficar de olho, tem que prestar atenção, que pode conter sílica cristalina. Dióxido de carbono, de onde que vem o dióxido de carbono? Tanto da respiração das aves, como também da decomposição da matéria orgânica. Então, lembrando que muitas vezes, a maioria das vezes, a gente está num ambiente fechado. Então os níveis de CO2 podem estar elevados ali. E a gente também pode encontrar gases como CO, monóxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, metano, dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio. E da onde que vem isso? Dos excrementos, da decomposição dos excrementos das aves. E lembrando, lembra que eu falei pra vocês dos desinfectantes ou materiais que são utilizados pra assepsia desses ambientes. A gente pode encontrar com muito, com muito, muito, mas, de novo, o tanto que eu falar muito aqui é pouco. Muito comumente, formaldeído, amônia, dióxido de cloro e ou colorito de sódio. E isso aqui pode levar à formação de vários gases que estão presentes naquele ambiente. A gente pode ter ali riscos ergonômicos e riscos biológicos. Então a gente tem doenças zoonógicas e infecções naturalmente transmitidas nos animais pelos homens. Então, se você pegar esse relatório aqui, tem uma descrição completa de vários riscos. Então, só pra você entender mais sobre os riscos químicos. O uso de pesticidas e inseticidas afeta adversamente a qualidade dos recursos hídricos superficiais subterrâneos. As emissões de odor devido à liberação de gases, incluindo amônia e sulfeto de hidrogênio, afetam significativamente o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores ali. Olha, tá te chamando a atenção também. Será que tem alguns defensivos agrícolas, pesticidas e etc? Então, olha, os principais poluentes atmosféricos referidos coletivamente como bi-aerosóis presentes na produção agrícola e nos incubatórios incluem a poeira, a vícula, produzida principalmente por micro-organismos e seus metabólicos, os patógenos, endotoxinas, bem como amônia e dióxido de carbono. Como consequência da decomposição de excrementos, respiração das aves e outras operações ali no próprio edifício. Então, ó, em termos de riscos biológicos, eu tô dando só uma resumida aqui pra você, ó. Olha pra você ver que legal. É relatado aqui em 20% dos trabalhadores de grandes avícolas sofrem distúrbios respiratórios agudos, apresentando sintomas como síbilus, tosse, catarro e escarpo. Tá, então, você tem aqui, ó, quais são as agentes biológicos muito comuns, ó. Bactérias do gênio Staphylococcus são muito presentes, tá? Então, tá aí um exemplo. Então, a gente tem também, ó, exemplo de vírus, vírus da gripe aviária, vírus do nilo ocidental, bactérias como Capilobacter, chinela, coli, salmonella e fungos também, como Ristoplasma, cápsula. Olha só, vocês estão aí, galera. Você não precisa sofrer, eu já fiz o trabalho, nós já fizemos o trabalho e tiremos tudo explicadinho aqui. Falei pra vocês dos riscos físicos, né? Então, a gente falou lá, ó, a gente pode ter estresse térmico, exaustão por calor, dermatose induzida por calor devido a alta temperatura e umidade nesses ambientes confinados, tá? A gente tem tudo isso daí. Exposição ao ruído, particularmente em aviados de confinamento, também pode ser uma preocupação significativa. Então, o ruído também pode vir, ó, dos ventiladores, do barulho das aves, caminhões, alimentações e etc. Agora, quando a gente fala dos riscos químicos, tá vendo? Tá tudo sendo explicado aqui, tintim por tintim, ó. Coeira agrícola, tanto inorgânica que inorgânica, devido aos pelos, penas e etc. Gases tóxicos, provenientes da operação e manuseio do esterco, ou seja, decomposição da matéria orgânica, como monóxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, metano, dióxido de enxofre e óxidos nitrosos. Tá aí, ó, algumas coisas, ó. Tá tudo aqui, ó, explicadinho, ó. Então, a gente tem tudo detalhado aqui e a gente fala dos desinfectantes e tudo mais. Eu tinha te prometido três riscos que você não poderia esquecer, mas eu acredito que com esse relatório aqui do Dr. HO, você recebeu mais do que três riscos, né? Então, é o que eu costumo prometer. Eu prometo que todos os nossos produtos a gente sempre entrega mais do que promete. Pois é, se você ficou interessado no Dr. HO, ela é uma plataforma completa que de 15 em 15 dias sai um relatório sobre um risco novo, tá? Então, se você quiser conhecer mais sobre o Dr. HO, ver como que você pode assinar pra ter acesso a esses relatórios, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Vou ser bem sincero, custa menos de um real por dia. Isso é muito barato pra eu te entregar tudo mastigado e poupar horas e horas do seu trabalho e te dar direção, clareza. Tá na hora de reconhecer riscos. E se por acaso, tá? Por acaso, você quiser saber os riscos mais comuns presentes em soldas, eu vou deixar um vídeo aqui pra você assistir, tá? Então, assiste esse vídeo aqui que eu vou te mostrar os riscos mais comuns também presentes em soldas, que vai te ajudar também a ter clareza e direção do que você precisa fazer na hora de reconhecer e avaliar riscos químicos pra higiene ocupacional. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, aperta o joinha aí, ó. Já te expliquei a razão, eu preciso muito desse joinha aí pra gente fazer esse vídeo chegar a mais pessoas assim como você. Eu espero te ver em um próximo vídeo nosso aqui e que você continue respirando bem por aí.